Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para quem aprovar também tem o teste físico, não só no concurso da polícia militar, como de outras instituições. Então, por isso, vamos falar sobre essa preparação. É uma entrevista aqui em nossos estúdios com o preparador físico, ele que traz informações aqui para a gente, o Tiago Botelho. Ele é educador físico e também faz um trabalho interessante nas redes sociais, na internet, mostrando esse tipo de conteúdo para o usuário. Então, vamos conversar agora com o Tiago Botelho, conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tiago, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa rádio. Prazer em recebê-lo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e bom dia a todo mundo que escuta a FM Universitária. Tiago, é um prazer em recebê-lo aqui na FM Universitária para falar de um assunto importante, né? Já que temos uma procura muito grande das pessoas agora pela preparação física e ainda especificamente preparação para concursos, né? Que exigem essa preparação física. Então, é importante a gente trazer alguns esclarecimentos, né? Para o nosso ouvinte em relação a isso. Então, eu queria começar a nossa entrevista aqui perguntando para você, né? Como é essa preparação, por exemplo, para quem vai fazer o concurso, quem fez o concurso da Polícia Militar, já saiu até o resultado dos classificados. Ou então, outro concurso, né? Polícia Civil. Essa preparação física precisa ser feita a partir de quando? Olha, é um problema muito grande essa questão do tempo. que as pessoas que passam o concurso procuram o profissional para se preparar, ou então começam a se preparar só. Muita gente deixa sempre para a última hora, deixa para depois da prova objetiva, né? Espera a aprovação. E, na verdade, o teste da revisão física, ele é o único quesito que está ali no edital que você pode fazer antes. Você pode treinar antes, você pode saber como é que você está a sua capacidade. Imagina que você vai pegar um edital e as questões da prova já estão lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer, né? Então, eu vou responder as questões da prova, no dia eu vou responder a prova e vou tirar nota máxima. Mas, não tem. Só que a parte do teste da revisão física já tem, já está lá. Então, as pessoas não se preocupam em testar como é que elas estão. Então, elas vão deixando para depois, 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 depois. Alguns testes, eles têm uma complexidade maior. Então, vão exigir mais da capacidade daquele que está disputando o concurso e requerem mais tempo de treino. Como, por exemplo, o teste da PF, que tem natação, barra, corrida, salto de distância. Esse teste, para pessoas que não sabem nadar, por exemplo, eu recomendaria um ano de preparação. Que é o tempo que você iria aprender a nadar e iria melhorar a sua corrida, principalmente para quem está sedentário. Algumas pessoas deixam para procurar quando está faltando um mês. Quando a pessoa vai treinar faltando um mês, o risco de lesão é muito alto. O tempo de preparação é muito apertado, então não dá para trabalhar tudo que tem que ser trabalhado. E fora isso, a pessoa pode não estar preparada psicologicamente, porque são vários passos que têm que ser passados para poder chegar até a aprovação. Então, vou mostrar para vocês os passos para vocês mentalizarem mais ou menos o tempo que é necessário para ter a preparação física ideal para um concurso, um teste de aptidão física. Primeiro ponto, quando você chega para treinar, você vai passar pela fase de condicionamento físico. Vai ser uma adaptação, adaptação neuromuscular, você vai adaptar a sua musculatura, melhorar seu condicionamento cardiorrespiratório. Depois você vai passar por uma parte chamada de treino técnico. Você vai aprender a técnica do movimento. Se você não sabe nadar, você vai aprender a nadar. Se você não sabe correr, você vai aprender a correr, saltar, fazer barra e coibar. Depois dessa fase, a gente vai passar para o treino estratégico, que é saber quais são as capacidades físicas mais fortes e mais fracas do candidato. O teste da Polícia Federal, por exemplo, tem pontos. Então, você tem que tirar a quantidade mínima de pontos na prova, nos testes. Porém, em algum deles você tem que se destacar. E trabalhar em cima da estratégia é saber qual é o meu ponto forte, que eu tenho que enfatizar para tirar alta máxima, e meu ponto fraco, que eu tenho que fazer o que eu consigo. E depois disso, uma preparação psicológica. Porque já teve alunos que apareceram fazendo tudo, mas no dia estavam psicológicos abalados e terminaram perdendo a prova. Fora isso, vem a questão da preparação complementar. Se o aluno já chega com uma lesão, tem que ir para um fisioterapeuta. Ou ele sempre tem algum trauma, por exemplo, de piscina, tem que ir para um psicólogo. A alimentação, a família influencia demais, os amigos. Então, algumas pessoas terminam se abalando por coisas totalmente externas ao treino. Então, vai levar um certo tempo para quem está sedentário se preparar. No mínimo, eu recomendo com uma margem de segurança, seis meses, por exemplo, com esse teste aí da polícia, da polícia do Piauí que teve agora. E a pessoa diz, ah, mas eu não preciso de seis meses. Em dois meses eu posso fazer e passar. Depois que vamos para os três, seis meses antes e garanto a sua aprovação quatro meses antes. E vai só mantendo as suas marcas. É muito melhor do que chegar em cima da hora e ficar na dúvida, vai passar ou não vai passar. Como é que é? Para você chegar aqui na EPM Universitária, conversa com o Tiago Botelho, ele é educador físico, com dicas sobre a preparação física. Estamos falando especificamente aqui sobre um assunto importante, que é o conhecido TAF, né? O teste de aptidão física, que é requisito desses concursos. Tiago, em relação a essa preparação, né? Você falou até de um tempo aqui de seis meses, né? Em relação à procura de um profissional. Porque você está lá no edital, né? Você não precisa fazer certa quantidade de barras, correr tal distância em tanto tempo. Mas a pessoa, muita gente acredita que pode conseguir fazer isso, né? Agindo sozinho. Só que, às vezes, chega lá e não consegue. Mesmo antes, treinando sozinha, consegue até fazer. Mas na hora do teste não consegue. Então, qual a importância do profissional para dar um apoio geral para esse candidato? São os detalhes, né? Eu sempre comparo a minha pessoa mesmo mexendo no computador. Às vezes, estou com um problema no computador e diz, não, acho que isso aqui é o que eu sei ajeitar. Eu vou terminar mexendo, vou terminar quebrando tudo. Então, quando eu estou com um problema no computador, já que eu não sei, eu chamo um profissional. Porque depois que eu fizer toda a confusão no computador, para ajeitar, sai até mais caro. Com os treinos, não é tão diferente assim. Se você aprendeu, por exemplo, nadar errado ou a correr errado, para você reaprender, desaprender o errado e aprender o certo, leva mais tempo, dá muito mais trabalho, gasta mais energia. O profissional da educação física está aí para economizar seu tempo de treinamento, que ele vai ser mais preciso. Ele vai lhe dar segurança para evitar lesões e ele vai ser objetivo. Então, ele vai ter tudo num papel, que é uma periodização, um planejamento, para ver como está a sua condição atual e saber o que ele vai trabalhar em cima das suas deficiências. Porque nem todo mundo é igual. Aproveitando para falar aqui, nós temos um canal no YouTube chamado Saúde e Superação. E lá no canal nós temos vídeos com dicas para os TAFs. Mas em todos os vídeos a gente lembra que ali são dicas gerais, mostrando como é que se executa os exercícios. Mas a pessoa tem que procurar um profissional de educação física para que ele observe o que está errado e dá as dicas, as correções e o treinamento adequado. Porque as pessoas têm suas condições individuais. Uma pessoa, às vezes, consegue ter muita força para correr e pouca técnica. E a outra tem muita técnica e pouca força. E outras variáveis, que são várias, que vai necessitar. Cada pessoa é um caso, né, Tiago? Em relação, você citou aqui o seu canal no YouTube, né? Isso também é uma prática agora que está muito comum, porque as pessoas estão em busca de muita informação, né? Você tem muita interatividade no seu canal com o público, com o pessoal, muitos questionamentos. Também em relação a essa questão da preparação física? Sim, o saldo de preparação começou para despertar as pessoas para a prática de esporte, seja qual for. Seja patinar, nadar, dançar, fazer qualquer coisa e sair de sedentarismo. Quando começou esses concursos, que muita gente me procurava para a TAF, eu decidi fazer um vídeo específico para a TAF. E tem muita gente que tem dúvidas simples, como a flexão de braço. É um exercício até simples, mas muita gente não sabe como fazer. É um dos vídeos que tem mais visualizações no canal. Eu acho que já está com quase 3 mil visualizações esse vídeo. E muitos questionamentos. As pessoas, eu boto um vídeo sobre natação, as pessoas perguntam assim, como é que eu faço se eu não sei nadar? Então, entre no lado de natação, aprenda a nadar, ganhe conhecimento físico, melhore sua técnica. E aí você vai aperfeiçoando. Isso leva um tempo. Então, dúvidas simples, mas as pessoas terminam se perdendo no meio de tanta prova, tanto requisito. E acaba tendo a pessoa, às vezes, ela se preocupa muito com a questão da prova objetiva, com o tempo de estudo, e não consegue conciliar muito com a atividade física. Às vezes, a pessoa trabalha, chega em casa, estuda, está exausta, não consegue praticar uma atividade. Tem como ter uma preparação, Tiago, com pouco tempo, para as pessoas que têm uma rotina muito pesada? Tem, com certeza. Olha, tem uma frase que eu sempre digo para os alunos, que é, quando você quer, não importa o que seja, você dá um jeito. Então, se você quer passar esse concurso, você vai estudar, passar uma prova objetiva. Mas concurso não é feito somente de prova objetiva, é exigido TAP. Então, se você realmente quer, você tem que arranjar meia hora do seu dia, 40 minutos, pelo menos 40 minutos, para poder treinar. Ah, mas eu só tenho meia hora. Treine meia hora, mas treine sempre que puder. Não adianta você treinar uma vez perdida e dizer, ah, hoje eu consegui, amanhã eu já não consegui. Hoje eu consegui, amanhã eu não consegui. Fica uma coisa incerta. Então, se você quer, pega aquele tempo que você está assistindo televisão, pega aquele tempo que você está mexendo no celular, pega aquele tempo a mais que você está dormindo, você não quer passar na prova. Então, corte algumas coisas e vá treinar. Porque a maior decepção é chegar no dia da prova e dizer assim, Poxa, eu não passei no concurso que eu tanto sonhei, que eu tanto quis, porque eu deslechei, porque eu estava fazendo outra coisa e que não rendeu em nada. Tiago, para a pré-prova, digamos assim, a preparação antes da prova, digamos assim, nos últimos dias, já um dia antes da prova, quais são as principais dicas para esse dia? Já que muita gente, você falou de alguns fatores importantes, como o psicológico, e também até mesmo, no caso, se fosse fazer o teste em outro lugar, tem a questão da viagem. Quais são as principais dicas para essa preparação antes do teste de aptidão? Entre em contato com o santo nutricionista, você tem que ter uma alimentação regrada nesse período de treinamento. Não adianta nada você treinar e comer mal, você treinar e você consumir bebida alcoólica, treinar e virar à noite na farra, nem à noite dormindo. Você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que treinar bem. Dias antes da prova, você tem que ter mentalizado o que você vai fazer. Se possível, bote até no papel. E aí você vai ter uma noção clara na sua mente do que vai ser feito, para não inventar na hora o que você não treinou. Porque você treina, 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 treina para fazer na hora o mais próximo possível do que você treinou e o que estava dando certo. Não adianta querer inventar moda na hora que aí termina se complicando. Um dia antes da prova, repouso total, descansar, mentalizar e confiança. Olhe o espelho e diga, eu vou conseguir, eu treinei, deu tudo certo até agora, então eu vou conseguir. Você não está competindo contra ninguém nesse taço, você está competindo contra você mesmo. Então, esqueça o cara do lado, se ele está indo mais rápido. Se você treinou naquela velocidade para correr, então você está dentro do seu padrão. Olhe para o relógio, vá marcando a sua distância, vá fazendo no seu tempo, certo? Esqueça o cara do lado, se ele está indo mais rápido, não ache que está melhor para o cara que está atrás de você. Vá fazendo o que você treinou, certo? E é muito importante ter sempre o apoio. Se você puder fazer amigos e conversar na hora, interagir, até mesmo para relaxar. Porque quando as pessoas vão viajar, vão fazer prova em lugares desconhecidos, tem muita coisa que está me influenciando, por exemplo, uma alimentação, que pode ser diferente, o clima, que pode ser diferente. Quem vem fazer prova aqui em Terezinha sofre muito com calor. Por isso que os meus alunos, nas etapas finais, quando é para correr, eu coloco para correr no meio-dia. Então, lá está, meu aluno correndo no meio-dia, e eu estou acompanhando de patins para poder ir monitorando o tempo e gritando com ele para poder motivar. Então, sempre ver qual é a hora que eu vou fazer a prova. É por ordem alfabética? Você é o primeiro ou você é um dos últimos a ser chamado? Então, tudo isso vai influenciar. Não adianta você fazer, criar um ambiente totalmente diferente do dia da prova. Vou viajar, por exemplo, para Cuiabá, que é um lugar tão quente quanto Terezinha. Se não for mais. E vou fazer uma prova meio-dia. Eu vou treinar à noite na esteira? Não tem similaridade, certo? E as condições podem acabar influenciando no resultado. Até por isso, a recomendação é que as pessoas que vão fazer esse tipo de teste façam para mais, digamos assim. Se a barra tem três, você deve treinar para conseguir fazer mais. Porque diversos fatores podem influenciar até chegar a uma reprovação. Sim, eu recomendo 20% da margem do concurso. Ah, mas 20% já é muito. Meu Deus do céu, eu tenho que correr dois quilômetros. Então, eu vou ter que correr dois e duzentos. Sim, porque você está garantindo sua aprovação. Então, sempre que você fizer a mais, você está suprindo qualquer fator externo negativo que vai lhe atrapalhar. Pode ser a chuva, pode ser o sol, pode ser o seu tênis que está ruim no dia, está com uma pisada ruim, pode ser que você dormiu mal, pode ser que você brigou com a namorada. Mas se você garantiu sua aprovação treinando um pouco a mais, essa média pode cair, mas não te deixar reprovado de jeito nenhum. Tiago, para mais informações, o que é recomendado? Muita gente falou sobre a busca de informações na internet. O que é que você recomenda? Que as pessoas também, elas tenham um pouco de filtro em relação a esse tipo de informação, procurar profissionais habilitados para passar esse tipo de informação, buscar canais, digamos assim, com o seu, que são mais, que tem essa informação correta, até para evitar algum tipo de dica errada, algo que possa prejudicar o desempenho? É, é sempre importante as pessoas terem questionamento do que elas veem, do que elas ouvem. Na internet tem muito, assim, infinitos assuntos sobre tudo e muitos divergem. Você pode assistir um canal no YouTube como o meu ou tantos outros que tem muito bons também e você pode filtrar as informações e no final das contas procure um profissional de educação física, licenciado pelo Conselho Regional de Educação Física, para que ele possa lhe orientar. Um profissional de confiança, que já tenha até experiência no quesito de TAF, ou se não, se for um profissional iniciante, mas que seja bem bastante organizado, que saiba o que está fazendo, que lhe apresente resultados. Ah, no primeiro mês você estava fazendo isso, depois de um mês a gente reavaliou, você já melhorou isso. Olha, então estou melhorando. Pode ser um profissional iniciante, mas tem muitos profissionais que começaram agora e são muito bons no que fazem, né? E quanto a isso, é importante destacar a presença do profissional. Se você tem um problema, acredite, tem um profissional que pode resolver isso para você. Se você tem um problema na sua alimentação, procure um nutricionista, está com lesão, fisioterapeuta ou médico, você pode procurar um psicólogo para resolver suas questões que não estão te deixando, estão te travando na hora da prova e o educador físico para fazer especificamente a preparação física para o TAF. Exatamente, porque é tão importante quanto a prova objetiva, no caso. As pessoas estudam tanto para passar nesse tipo de concurso, são concorridíssimos, então é importante ter uma atenção especial ao teste físico também, já que é de caráter eliminatório, né? É de caráter eliminatório e muita gente entra com recurso, mas a gente entende, as provas elas estão cada vez mais rigorosas. Quando você faz uma prova, por exemplo, para a polícia, eles querem, literalmente, um super-homem. Então eles querem alguém que corra bem, que tenha um condicionamento físico bom, que tenha força, que seja uma pessoa muito rápida. e tudo que faça, pensamento rápido, capacidade física é boa. Então, uma pessoa que vai fazendo a prova de qualquer jeito, eles terminam eliminando, porque são bastante criteriosos. Tem uns dados do ano de 2012, o voto 2010-2012 da PF, que o concurso reprovou 54% dos candidatos. Eu já estive presente no concurso da PF e pude ver muita gente se eliminar da prova da barra fixa, que é você segurar na barra e se puxar. É uma prova que elimina bastante gente, porque as pessoas não treinaram o suficiente, estão acima do peso, não desenvolveram força suficiente, deixaram para a última hora, excesso de confiança, não foram nem testar antes, se conseguiam fazer a barra. Então, o pessoal pensa, eu consigo, me puxar três vezes, muito fácil. Aí, quando está faltando uma semana para a prova, a pessoa vai tentar, não consegue. Aí, corre atrás da educadora física para fazer um milagre. Aí, é complicado, acaba dificultando o trabalho de vocês. Essa barra fixa pode ser considerada, o grande vilão dos testes físicos, já que muita gente acaba caindo na barra, até consegue fazer a corrida, o mergulho, outras coisas, mas a barra não consegue. Por isso que também é importante esse apoio do profissional, até o movimento, para aprender o movimento da barra. Justamente, o movimento específico de fazer os exercícios e por ordem de dificuldade, pela minha experiência, já tenho dez anos com o TAF, eu falo que a barra é a que mais é prova. Depois da barra, só no dia em que é a natação, porque a natação não está presente em todas as provas, mas muita gente fica empacada, porque não sabe nadar. Então, quer aprender em cima da hora, de qualquer jeito, mas, junto ali com a natação, que está em todas as provas, a corrida, a corrida, ela tem uma variação muito grande de metragem, de prova para prova. Já vi provas, por exemplo, no feminino, que foram pedidos 1.600 metros, já vi provas no masculino, que foram pedidos 2.400 metros, no mínimo. Então, tem uma variação muito grande. Então, as pessoas, elas acham que é muito fácil, vão fazer de qualquer jeito, e vão chegar lá. Eu já ouvi muito, ah, eu vou nem que seja morrendo. Mas é grande realidade isso, porque se fosse para fazer tudo assim, na força de vontade, a gente conseguiria até voar. E não dá. Vai ter uma hora que você vai cansar, você vai terminar parando, você não se preparou, vai cair, vai passar mal, tem gente que passa mal, ou com calor, porque não treinou, não se alimentou. Tem que ter todo um suporte, tem toda uma preparação ideal para chegar lá e arrasar. Esses exercícios, eles são feitos simultâneos? Você faz um, depois faz o outro? Aí, nesse teste físico, é assim? É, no teste físico, é o seguinte. A pessoa chega, são reunidos todos os candidatos, são vários fiscais, e eles pegam as provas, primeiro as provas mais rápidas, de se avaliar, e as provas que eliminam mais. Então, inicialmente, começa uma prova de barra fixa, que é uma prova rápida de se avaliar, a pessoa tem, algumas provas dão uma, outras dão duas chances, um intervalo médio de cinco minutos, a pessoa vai, tenta fazer o exercício, a barra no caso, e se ela conseguiu, beleza, vai descansar, espera para o próximo ciclo. Aí, todo mundo faz, quem não conseguiu a primeira vez, se tiver a segunda chance, tenta novamente, tira os eliminados, daí já sai uma grande parte. Depois, vai começar a outra prova, que pode ser, ou a flexão de braço, ou a abdominal, são provas rápidas de se realizar. No final, geralmente, é deixado, ou a natação, ou a corrida, no caso da PM do Piauí, vai ter a corrida, que vai ser uma prova, que vai ter vários avaliadores, na pista, vai só um apito, e eles vão correr. Como vão ser vários candidatos, eles vão colocar, cinco, seis pessoas, para correr ao mesmo tempo. Vai ter um avaliador, olhando individualmente, cada candidato. quando faltar um minuto, para a prova encerrar, ele vai avisar, que falta um minuto, e as pessoas vão tentar, percorrer o máximo, a maior distância possível, e quando der o apito, a pessoa tem que parar, instantaneamente. Lembrando, a prova tem 12 minutos de duração, no caso da corrida, se você conseguiu completar, a metragem, antes dos 12 minutos, fique caminhando, fazer a mais, não adianta coisa nenhuma. O que você não pode, é dizer, fiz aqui a metragem, 2 mil metros, são 10 minutos, ainda falta 2, eu vou sair da pista, já consegui isso. Se você sair da pista, você vai ficar classificado, tem que cumprir os 12 minutos, nem que seja caminhando. Então, isso tudo, faz com que a prova, seja muito dinâmica, é para ser realizado, tudo no amanhã. Então, começa geralmente, 7, 8 da manhã, e lá pelo meio dia, meio dia e meia, já é para estar encerrando. Então, cuidado também com isso, depois, você faz a barra, pode ter um cansaço maior, se você tentar mais de uma vez, para ir para a corrida, depois, além do abdominal, então, essa preparação toda, é preciso você fazer, um verdadeiro ensaio, né? É, for um fator psicológico, quando a pessoa faz a barra, a primeira vez não consegue, o psicológico já fica abalado, ela vai fazer a segunda vez, ela já está mais devastada. Então, a gente faz um ensaio mental, do que a pessoa tem que fazer, e nos treinos, né? O treino, com os meus alunos, eu sempre boto para realizarem duas vezes o teste físico. Então, a pessoa faz tudo, com o intervalo certinho, e depois ela faz novamente. Quando vai se aproximando, já da prova, ela pode realizar só uma vez, com o intervalo quase zero. para não descansar de jeito nenhum, e tentar conseguir tudo na, na, em sequência. E vem dado muito certo. Tá certo. Pronto, a gente falou, agora aqui do Música e Notícia, na sua FM Universitária, eu tenho uma conversa aqui, um papo sobre preparação física, com o educador físico, Thiago Botelho, principalmente sobre o teste de aptidão física, né? O que foi ser do TAF, por conta dessa quantidade de gente interessada, né? Nesses concursos, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, todos exigem o treinamento físico, né? O teste físico. Então, é importante esse trabalho, para que você realize, tanto quanto a prova objetivo, já que é de caráter eliminatório. Thiago, para fechar a nossa entrevista, que já agradecendo a sua presença em nossos estúdios, quais são as principais dicas que você deixa, para o nosso ouvinte, que já realizou a prova, ou até mesmo está classificado, ou então, pretende fazer um concurso, desse, dessa natureza, e precisa também da preparação física. Quais são as principais dicas que você deixa aqui para o nosso ouvinte? Bom, as principais dicas são, se você já realizou a prova, passou na prova objetiva, e ainda não testou, se consegue fazer esse TAF, faça o teste. Tem que treinar logo, treine quanto antes. Se você pretende fazer uma prova, que vai ser próximo ano, já pegue o edital, dê uma olhada, como é que está a sua capacidade física, faça o teste do edital anterior, e veja se você está muito longe de conseguir. Então, já vá treinando logo, vá se preparando. Procure um profissional, dedicação física, licenciado pelo CREF, e treine, até você conseguir. Depois que você conseguir, faça o período de manutenção. Aí eu consegui, deixa para lá, depois eu volto. Não, conseguiu, faltam 6 anos para a prova, ótimo, vá mantendo. É bom que você vai ganhando saúde, você vai prevenindo lesões, você vai melhorando sua forma física, até a sua capacidade de estudar aumenta, porque você vai estar oxigenando o cérebro, e vai estar muito melhor, muito mais disposto. E vou deixar um recado pessoal, quem quiser me procurar no Instagram, procure por Saúde e Superação, no Facebook e no Youtube também, Saúde e Superação. Quem tiver alguma dúvida, tem os vídeos lá no Youtube, nosso canal, e também quiser mandar um direct para mim no Instagram, eu respondo com o maior prazer. Tá certo, Tiago. Pois, obrigado pela entrevista aqui à FEMI Universitária, e parabéns aí pelo trabalho, né? É importante demais que as pessoas tenham esse cuidado, e saúde nunca é demais, né? Preparação física nunca é demais. Muito obrigado pela entrevista aqui à FEMI Universitária. Obrigado a todos, eu agradeço a presença, a minha presença aqui, e quero desejar boa sorte para todos aqueles que fizeram o concurso, e espero ver a praça de vocês e ir para a festa. É isso aí, vamos prestar atenção aí na preparação, as dicas aqui importantes do Tiago Botelho, espero que você aqui, por exemplo, está classificado aí no concurso da Polícia Militar, saiu há pouco o resultado, já fique de olho na sua preparação, para você não perder a sua vaga aí no teste de aptidão física, tá? Então vamos nos preparar. Agora, 9 horas e 57 minutos em Teresina, depois dessa super entrevista, vamos de música. Agora, Barão Vermelho, Poeta está vivo.